O incêndio no hotel que fica na região da 44, no setor norte ferroviário, aconteceu durante a madrugada chuvosa. Os 50 hóspedes tiveram que procurar abrigo nas coberturas de comércios vizinhos. O João da Luz veio do Piauí a trabalho. Ele e os outros colegas prestam serviço na área de construção civil e estavam se preparando para ir embora. O incêndio atrapalhou a programação do grupo. Quando nós acordamos foi no desespero. O senhor mora onde? Eu no Piauí, em Novo Oriente do Piauí. Volta quando para lá? Eu estou pretendendo só eu fazer um exame no Seconce e retornar para casa. O fogo começou no terceiro andar por volta das 4 horas da madrugada. O hotel tem 4 andares, todos foram evacuados. Nós adentramos, todo o pessoal já tinha saído do prédio para a área segura e ainda havia um fogo lá na cama do apartamento 304. Foram aqui 16 militares aqui com 4 viaturas. Esse vídeo feito após o incêndio mostra a destruição no quarto atingido pelo fogo. Quase tudo foi consumido. Como tem ar-condicionado, tem televisão, tem alguns pertences e a gente não pode dizer o que foi, o que pode ter acontecido. Às 6 horas da manhã o hotel foi liberado para os hóspedes retornarem aos apartamentos. Quem teve os seus bens danificados pelo fogo ou pela água do aspersor será ressarcido pelo hotel.